Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo ao Tempo e Fã Notícias de Filmes. O filme passa na... O Passageiro. Esse filme é de ação. É um filme de suspense e thriller. É um filme de 2018. No elenco desse filme tem Lia Nielson, muito conhecido como filme de ação. Lia Nielson. Nelson. O Passageiro, ele arrecadou 119 milhões. Para a bilheteira do filme, o Passageiro. Esse filme foi lançado no Brasil dia 8 de março de 2018. Em um trem, uma mulher misteriosa oferece 100 mil dólares. Há um homem de negócios para ajudá-lo a encontrar um passageiro escondido antes da última parada. O nome original do filme é The Commuter. O nome original em inglês do filme. Esse filme tem a nacionalidade americana, francesa e britânica. Se você gostou, esse é o filme. Eu passo a passo na minha próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.